Muita gente vai pro Ceará pra ir pra Jericoacoara, mas acaba esquecendo das belezas da própria capital, Fortaleza e os arredores ali, né? Nesse vídeo eu vou contar pra você o que fazia em 5 dias ali em Fortaleza e nos arredores. Se liga! Fala, galera! Como vocês estão? Ainda mais um vídeo do César por aí. E, bom, eu fui pra Fortaleza, no Ceará, em dezembro de 2018, então alguns dos valores que eu vou contar aqui são de 2018 e também a rota foi feita naquele dia, né? Mas, assim, pra você que vai pra Fortaleza e tem, às vezes, só um dia ou outro pra fazer a bate-volta, esse vídeo aqui é perfeito pra você porque você pode pegar o roteiro de algum dos dias ou dois desses dias e fazer o seu próprio roteiro, né? Então, eu começo aqui dizendo pra vocês que a gente chegou num dia ótimo, né? Em Fortaleza, no Ceará, que é na quinta-feira. Quinta-feira é dia de caranguejo e a gente já começa ali, ó, o dia na caranguejada praticamente. Então, ó, se você não é inscrito nesse canal ainda, se inscreve aqui embaixo, deixa um like nesse vídeo e bora ver mais sobre esse roteiro que eu fiz lá, que foi tão especial pra mim, eu nunca tinha ido pra Fortaleza e foi muito, muito bom. Bom, pra começar, eu me spedei no Hotel Grão Marquise, que fica na Avenida Beira Mar, na Praia de Mucuripe, que é uma das praias principais de Fortaleza. Ela é uma continuação da Praia de Meirelles, né? Praia do Mucuripe. E ali que tem, inclusive, um mercado de peixe da cidade, o mais famoso, e você pode ir lá, comprar uns peixinhos, né? Tem barracas que até fazem o peixe que você compra ali na hora. Inclusive, no mar, ali na Praia de Mucuripe, tem várias jangadas, inclusive várias famílias vivem, né, da pesca ali e, enfim, fazem a renda a partir disso. E também tem passeios de barco saindo dessa praia. Então, bastante coisa acontece na Praia de Mucuripe, ali nas praias ao redor, como eu falei, na de Meirelles. E o Grão Marquise é ótimo, é um hotel muito bom, tem uma estrutura muito boa. Ele tem um café da manhã fantástico. Eu lembro que eu comi cartola lá, que pra quem não conhece, eu já tinha comido antes em Natal. É uma coisa muito boa do Nordeste, devia ir pro Brasil todo, mas não vai, não sei porquê. Mas cartola é uma banana lá, enrolada com canela e queijo. Fica muito bom, e aí eu comia isso toda manhã, praticamente. E no café da manhã lá, eles têm também várias opções de tapioca, tem assim, é muito, muito bom o buffet. Fora a localização do hotel, que é privilegiadíssima. E realmente ali é um ótimo lugar pra ficar em Fortaleza, caso você ainda não saiba onde ficar também. Bom, então no primeiro dia foi meio que uma chegada à tarde ali, então a gente fez um reconhecimento do local. Pra quem não me acompanhava na época lá no meu Instagram, que é César e por aí, eu fui a convite da Descubra Ceará, né, que é um órgão lá que cuida do turismo no Ceará. E o blog Papo de Turista também, que é um grande amigo, o Exagera, que me convidou pra essa viagem. Então tudo que eu tenho pra contar aqui é graças a eles, já ficam meus agradecimentos aí. Então além do reconhecimento do local nesse dia lá da Prainha, conhecer um pouco mais da Praia do Mucurita, a gente ficou um pouco no hotel esperando o resto do pessoal da Press Trip chegar, que pra quem não conhece é uma viagem de imprensa, então a gente tava lá com outros jornalistas, influenciadores, blogueiros, pra mostrar mais, inclusive, do destino pra vocês. E tem lá nos destaques do meu Instagram, se você ainda não viu, tem tudo sobre o Ceará. Todos os dias que eu vou comentar aqui estão lá também. E a gente conheceu o hotel, conheceu o Spa L'Occitane, que fica dentro do hotel, pegou uma piscininha. Depois da noite a gente foi pra caranguejada justamente no Crocobit, que fica na Praia do Futuro. Então o Crocobit é uma barraca, lá eles chamam barraca todos os restaurantes que ficam na praia. Isso é bem legal também, de Fortaleza, é que eles chamam de barraca, Fortaleza não, né? O Ceará como um todo. Uns restaurantes gigantescos, assim, que ficam na praia, eles chamam de barraca. Que pra gente aqui, nas praias de São Paulo, uma barraca é aquela que vem de coco, que vem de milho. Uma barraquinha de praia, mas deles é gigante. Como o Crocobit, que é gigante. Enfim, quinta-feira tem show de humor, então teve várias pessoas se apresentando ali. E eu experimentei caranguejo, né? Caranguejada pela primeira vez. Então é aquele que você bate no caranguejo, vai, morde. Eu confesso que eu não gostei muito, mas é que eu não sou muito chegado, assim, sei lá, custaços, frutos do mar, enfim, essa vibe aí não é muito minha. Apesar de eu curtir uns peixinhos ali, fritos, alguma coisa, um peixe assado, mas o caranguejo ali, nossa, foi sofrido pra comer. Fora que você tem que realmente estar empenhado no movimento ali, pra tirar alguma carne daquele caranguejo. Enfim, mas foi engraçado, valeu super a experiência. Bom, já no segundo dia, né, já tava todo mundo, porque todo mundo chegou na noite anterior lá no Crocobit, já tava mó galera e a gente foi direto pro Ensetur, que é onde ficava, inclusive, um antigo presídio lá no Fortaleza. Então esse foi um dia, uma manhã, na verdade, que a gente pegou pra conhecer mais de Fortaleza. E ali no Ensetur tem uma feirinha de artesanato, que é super bacana, pra comprar alguns souvenirs. Tem cachaça, tem umas coisas diferentes pra provar também, castanha, que a gente comeu bastante ali. E logo depois a gente foi pro Mercado Central de Fortaleza, que é provavelmente, não, provavelmente não. É o maior mercado de cidade, assim, que eu já vi na vida. Ele tem mais de cinco andares, é realmente gigantesco. E tem muita coisa lá, tipo, o que a gente viu na Ensetur, que era a antiga prisão, a gente viu aumentado, sei lá, muitas vezes no Mercado Central de Fortaleza. E ali tem castanha de caju, tem renda, tem souvenir, tem, nossa, tem de tudo mesmo. Vale super a pena, acho que ir pra Fortaleza e não ir pro Mercado Central é não ir pra Fortaleza. E ali, inclusive, fora tem uma barraquinha de sucos, que tem todos os sucos que você imaginar na vida. Assim, tem uns sabores que eu nunca, nunca vi mesmo. E, enfim, muito legal também provar um suquinho ali, uma coisa diferente do que você tá acostumado. Principalmente se você é do Sudeste, do Sul. Lá no Nordeste tem umas frutas que a gente nem sabe que existem. Bom, quem viu os stories lá na época lembra que eu comprei muita castanha de caju, porque lá realmente é mais barato do que aqui em São Paulo. Trouxe pros meus pais, pra minha família, trouxe pros seguidores, inclusive, sorteei pra vocês. Eu lembro que eu fiz uma gincana na época no meu Insta e eu dei pros seguidores castanha, dei um monte de souvenir também. E suco de bacuri tinha nessa barraquinha. Então, quem aí já provou suco de bacuri? Deixa aqui nos comentários se você sabia que isso era uma fruta ou nem sabia. Bom, pouco depois a gente foi almoçar num hotel resort. Como eu falei, aqui vai ter vários passeios diferentões que vocês também não conheciam em Fortaleza e arredores. Pra vocês, se quiserem, conhecer, né? Aqui vou contar de uma cidade mais longinha. Sério, dá pra você fazer o que você quiser com esse vídeo aqui. Inclusive, tá com papel e caneta aí pra anotar. Tem várias dicas boas aqui. Então, o hotel que a gente foi almoçar é o Dom Pedro Laguna, que fica na cidade de Aquiraz. Ele tem um sistema all inclusive mais intimista, assim. Então, é super, super gostoso. Tem uma praia ali dentro, né? Ele fica à beira-mar. E tem umas piscinas muito boas, uns apartamentos bem gostosos. Então, a comida tava muito boa no almoço. Então, a gente passou o almoço e o restinho da tarde ali... O restinho, né? O começo da tarde ali no hotel Dom Pedro Laguna. Bom, depois de passar a tarde nesse lugar, a gente foi pra uma atração à noite. Uma atração noturna, que foi o Ceará Show. A gente ir lá... Meu, eu gostei muito porque é um musical que conta a história das pessoas, do Ceará, do povo cearense, né? E de uma maneira mais divertida, mais descontraída, né? Apesar de ser um musical, é meio que comédia também. Então, é muito legal. É um show que, eu diria, que é imperdível lá em Fortaleza. E é uma maneira super diferente também de conhecer a cultura e a história locais, né? Como eu falei, de um jeito diferente. E o musical rola de quinta a sábado, às oito da noite. E de domingo, às cinco da tarde. Custa noventa reais, né? Custava em 2018, não sei como tá agora. Mas, de qualquer forma, super valeu a pena. Bom, o nosso dia três começou conhecendo um município diferente ali no Ceará, que é a cidade de Guaramiranga. Inclusive, é a menor cidade do Ceará. Tem quatro mil habitantes e é uma grafinha, sério. Olha só as fotos desse lugar. É realmente uma cidade muito gostosa. E é, inclusive, um refúgio de inverno pros cearenses, tá? Se vocês acham que no Ceará não tem um inverninho, tem sim. Tem, sim, que é a cidade de Guaramiranga. E que é muito gostoso. Tem um festival de inverno lá, que rola música, né? E também comidas típicas ali da parte mais fria do Ceará. E quem é? Tá vendo? César, por aí é cultura também. E aí, antes de ir pra essa cidade que é, pra mim, a mais charmosa do Ceará, a gente foi num sítio chamado Águas Finas. E é justamente porque ele faz parte da rota verde do café. Então, pra quem não sabe, o Ceará também tem o café verde, que é, assim, conhecido mundialmente como um dos melhores cafés. E tem vários sítios no Ceará que fazem meio que o sistema de agrofloresta pra plantar esse café verde. E ele fica com um sabor, nossa, maravilhoso. Então, por isso que ele é premiado em vários lugares do mundo. E tem vários sítios desses, inclusive eu vou citar aqui alguns, que você pode ir pra provar esse café. E só pra completar sobre Guaramiranga, é sim mais frio, tem temperaturas que podem chegar até 12 graus Celsius, porque ela fica justamente na Serra do Maciço de Baturité. Então, sim, existe frio no Ceará e tem ali um festivalzinho de jazz e blues que acontece todo ano. É uma cidadezinha bem peculiar, bem gostosinha. E, bom, como eu falei da Rota Verde do Café, se você quiser saber mais da história dessa Rota Verde do Café, um lugar muito legal e muito gostoso pra ir é o sítio São Luís. Eles receberam a gente com, assim, uma mesa muito gostosa, cheia de café, bolo, um monte de coisa e bastante história também. E, ah, só pra avisar, nessa região é a única do país que tem uma junção ali da Floresta Amazônica com a Mata Atlântica. Então, você tem uma natureza super diferenciada, assim, uma mata, uma vegetação diferenciada. É bem, bem natureza vibes, assim, bem gostoso pra quem curte essa parte mais natural. E pra quem quer um cafezinho com gosto de vó, é esse o lugar pra ir também, esse sítio é bem gostoso. Bom, tirando a parte das rotas mais alternativas aí, que é a Rota Verde do Café, como eu comentei com vocês, e mais no interior do Ceará, o dia 4 foi o dia de Beach Park, que é um dos lugares que o pessoal mais procura quando vai pra Fortaleza. E o Beach Park também fica ali a 40 minutos de Fortaleza, bem rapidinho, na cidade de Aquiraz. Como eu falei pra vocês, tô dando vários passeios aqui, bate e volta, o Beach Park é um deles. E, bom, ele fica, né, também à beira-mar, tem ali a praia dele, né, que você pode, inclusive, ao sair do parque aquático, você tá na praia, tá ali no mar, se quiser curtir sol, o mar também pode. Mas, se você pagou o ingresso, né, sugiro que você curta os brinquedos também. O ingresso pro parque custa R$225,00 pra adulto e R$215,00 pra criança. Se não tem R$6,00 pra criança, é tipo R$10,00 de desconto. Mas, se você pega, você tem como pegar também, ou se hospedar no Beach Park, né, e pegar pacote pra vários dias. Tem como pegar pacote pra vários dias também sem se hospedar, tem de vários, vários jeitos. E esse é o preço de 2018, tá, como eu falei aqui, teria que consultar pra ver quanto tá hoje. Lá tem, inclusive, um brinquedo que chama Insano, que é realmente muito, muito louco, eu achei que eu fosse morrer, porque ele desce a 105km por hora e você descola um tempo do toboágua. Então, assim, realmente, meu, foi o último suspiro, assim, dura, sei lá, um segundo que você fica fora, mas é o suficiente pra você achar que vai morrer. Se você achar isso legal, você pode ir nesse brinquedo. Teve gente que foi várias vezes, eu fui uma e falei, tá bom, acho que é isso mesmo, não precisa passar por isso de novo. Mas eu tive a experiência, então, pra ter a experiência, pelo menos, vale a pena. E, ah, ele tem 40 metros de altura, que é o equivalente a um prédio de 14 andares, apenas isso. É, o brinquedo mais procurado e é que a galera vai de cara logo que chega no parque, é o primeiro, assim. Então, e aí, você iria nesse Insano? Não iria? Me conta aí. E, ah, lá no parque, por questões de segurança, não pode levar GoPro, então eu não pude filmar nem a descida, nem nada, né. Enfim, foi só, não tinha ninguém embaixo pra me filmar também, então eu não tenho nenhum vídeo que compro. Ah, não, eu tenho uma foto que compro, porque eu comprei no próprio parque. Foi 25 reais essa foto aqui, então vocês deem valor, sou eu, tipo, com o sol na cara, assim, pronto pra descer e quase morrer, né. E, bom, depois de passar o dia no Beach Park, depois de passar mal, inclusive, no quarto do hotel, eu capotei de sunga mesmo na cama, porque eu tava postando todos os stories no tempo real, tentando, assim, me matando pra fazer, né, tudo nessas press trips, como eu falei, que era press trip, é tudo muito corrido na nossa programação, então a gente tem que fazer tudo e mostrar tudo e postar tudo. E, assim, esse foi um dia que eu capotei na cama, depois de passar muito mal, eu estive lá. Não vou entrar em detalhes, mas, enfim, algo não me fez muito bem. E aí eu acordo com todo mundo me ligando, né, o ônibus inteiro me esperando pra ir jantar. E, nossa, sorte, me ligaram muitas vezes. E eu pus, assim, uma roupa, eu tava de suma, eu pus uma roupa muito rápida, desci com todo mundo do ônibus, assim, ó, me olhando, tipo, me esperando, sei lá, uns 15, quase 20 minutos já. Meu Deus, mas, enfim, sobrevivi, cheguei lá, com o cabelo todos lá. Mas foi pra ir justamente num dos lugares mais chiques de Fortaleza, que é o Moleskine Gastrobar, que é, assim, uma experiência gastronômica fantástica, realmente. Vale super a pena se você quiser um jantar diferenciado ali em Fortaleza. Tem, sim, muita gastronomia, muita coisa boa em Fortaleza. E, ah, quem tava levando a gente pra cima e pra baixo era a agência Hernani Tour. É uma agência que eu recomendo demais. Nossa, eles atenderam a gente muito, muito bem, desde, sei lá, o transfer do aeroporto, até levar em todos os passeios e contar a história de cada um deles. Então, sério, eu agradeço muito a Hernani Tour. Eles mandaram um bens aço. Se você procurar uma agência pra fazer os seus passeios, eles são muito bons. E, ah, só uma dica. Se você for no Moleskine Gastrobar, que é a pessoa que não tem foco, né? Peça a caipirinha de cajá, que é muito boa. O cajá é uma fruta, provavelmente, essa que vocês já conhecem. E os dadinhos de tapioca, que são muito bons também. Os pratos principais são excelentes, mas fica a dica desses dois. Bom, pro nosso quinto dia, eu espero que vocês estejam gostando do vídeo até aqui. Se sim, deixa o seu like, se inscreve aqui nesse canal pra não perder os próximos vídeos de viagem. Eu dou muita dica de viagem por aqui. E nesse quinto dia, a gente foi pra cidade de Beberibe, que também faz parte da Rota das Falésias. Aquelas falésias escuras, bonitas. Tem muita gente que vai pro Ceará só pra conhecer essa parte também. E a parte da Costa Leste, que é a parte que a gente foi. Inclusive, o canal é quebrada, que eu já vou falar aqui. O nosso dia começou com uma visita ao Hotel Parque das Fontes, que fica ali na Praia das Fontes. Até que ele tem esse nome. E é um outro All Inclusive, um hotel com sistema All Inclusive do Ceará. E ah, só pra vocês saberem, essa Rota das Falésias, ela tem 240 quilômetros e vai desde o Rio Grande do Norte até o Ceará. Sério, então são 13 cidades e 45 praias nessa rota. Então é bem legal pra conhecer as lindas praias e com aqueles paredões de areia vermelha. É lindo demais, essas falésias. E bom, logo depois disso, a gente foi fazer o famoso passeio de buggy, né? Finalmente, eu tava muito esperando por esse momento. E foi um passeio de buggy ali na cidade de Aracati, que é onde fica a praia de Canoa Quebrada, né? O local ali de Canoa Quebrada, que é onde tem a luazinha, que todo mundo tira foto. E ali a gente almoçou na barraca Chega Mais Beach. É, de novo, falando barraca aqui, mas é um restaurante gigantesco, uma enorme infraestrutura, também pé na areia, pra gente chamar de barraca. Mas é isso. E nesse passeio de buggy rolou, inclusive, esquibunda em alguns momentos. Rolou tirolesa, que eu também fiz, que é uma tirolesa muito legal no meio das dunas ali, que vai pra umas lagoas. Eu recomendo pra vocês o Matias. Eu, inclusive, peguei o arroba dele na época. Não lembro com quem a gente fez o passeio de buggy, mas eu lembro que ele foi o nosso motorista. Então eu vou deixar o arroba dele aqui embaixo, que é Matias Freire. Ele foi muito, muito gente boa nesse passeio. Então, assim, um passeio de buggy é imperdível se você for pra essa região de Canoa Quebrada. Eu espero muito que você tenha curtido esse vídeo. Se sim, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal, não esquece. E, ah, não se esquece de me seguir lá no Instagram, que é Cesar por aí. E você veria essa viagem em tempo real se você já estivesse por lá. Então não perca as próximas. Mostrei aqui pra vocês um pouco do que tem pra fazer em Fortaleza e arredores. Espero que você não saia desse vídeo sem saber o que fazer por lá. E é isso. A gente se vê por aí. Até um próximo vídeo. Tchau. Tchau.